Você quer esclarecimento sobre o que é a Lei Maria da Penha? É isso que nós vamos ver agora no programa Minutos Quali Vida. E nós convidamos a doutora Jaqueline Valadares, que é a delegada titular da 2ª Delegacia de Defesa da Mulher da capital de São Paulo. Obrigado, doutora, pela sua presença. Obrigada, Vicente. A gente ouve muito na imprensa falar sobre a Lei Maria da Penha. Eu acho que seria legal nessa entrevista a gente entender um pouquinho mais exatamente o que é a lei, para que ela serve, e o que está enquadrado na lei, o que não está. Porque às vezes fica uma coisa muito genérica, né? Sim. A Lei Maria da Penha hoje é considerada uma das leis mais conhecidas do nosso país. Mas o conceito dela realmente não é alcançado. Não são todas as pessoas que têm conhecimento do que a Lei Maria da Penha abarca. Então é importante a gente esclarecer que a Lei Maria da Penha tem como finalidade a proteção da mulher. Então ela não é aplicada a homens. Ela só se aplica à mulher. Não tem prerrogativa de idade, então qualquer mulher pode ser abarcada por essa lei. Mas não é em qualquer situação que a vítima vai ser tutelada pela Lei Maria da Penha. Para eu falar em aplicação da Lei Maria da Penha, a situação que a vítima esteja inserida precisa se adequar a alguns requisitos. Então, por exemplo, dentre eles, essa violência tem que ter sido praticada no âmbito doméstico, em decorrência de uma relação íntima de afeto ou no âmbito familiar dessa vítima. Ou seja, se essa mulher é agredida por um vizinho, eu não falo em Lei Maria da Penha. Se ela é agredida por um colega de trabalho, exatamente, não falo em Lei Maria da Penha. Agora, se ela é agredida pelo pai, pelo irmão, pelo companheiro, namorado, amante, tudo isso já se insere no âmbito de aplicação da Lei Maria da Penha. E é só violência que ela se encarna? A Lei Maria da Penha não é uma lei especificamente criminal. Muitas pessoas associam a Lei Maria da Penha à esfera penal. Não é. Ela é uma lei multidisciplinar. E ela traz, de forma genérica, alguns tipos de violência. Ela elenca cinco formas principais de violência. Violência física, violência patrimonial, violência moral, violência psicológica e violência sexual. E todas as que a sua fala são crime? Todas elas podem configurar crime. A Lei Maria da Penha, quando ela fala nessas violências, ela não faz menção específica a algum crime. Então, é muito importante que a vítima, caso ela se sinta numa situação de violência, numa dessas violências mencionadas, que ela procure uma autoridade policial, uma delegacia de polícia, para que ela seja esclarecida. Nem toda violência psicológica, por exemplo, vai configurar crime. Mas existem violências psicológicas que configuram Então, a título de exemplo, uma violência psicológica muito comum, é o marido, ex-marido, inconformável com o término do relacionamento, ameaçar a vítima. Se você não ficar comigo, você não fica com mais ninguém. Eu vou te matar. É uma situação de violência psicológica, que também configura crime. Então, a delegacia vai poder ajudar essa mulher, fazendo o registro da ocorrência, e tomando as demais iniciativas de polícia judiciária. Tem uma coisa que tem uma... da pessoa não pode se aproximar? Como que chama isso? Sim, a gente trabalha na Lei Mariana Penha com as chamadas medidas protetivas de urgência. O que são essas medidas? São medidas que a vítima pode solicitar, comparecendo na delegacia, ela vai ser esclarecida sobre isso, quando ela fizer o boletim de ocorrência, e cabe à vítima decidir se ela quer pedir essas medidas. O delegado de polícia, ou o escrivão que atender, vai orientá-la sobre essas medidas. Ah, ele pode sugerir, falar, olha, acho melhor você pedir uma medida protetiva. A gente apresenta para a vítima possibilidade, fala, olha, a lei permite que você peça, dentre outras, essas aqui que são as principais, a gente mostra para elas. E as mais comuns são retirar o agressor do lar, então, ao invés da vítima ter que sair, a gente pede para o juiz tirar ele do lar, determinar o afastamento. Então, a gente formaliza esse pedido dela na delegacia. Retirada do agressor do lar, proibição do agressor manter contato com a vítima por qualquer meio, telefone, WhatsApp, e-mail, ele não pode entrar em contato com essa vítima. E se mandar o e-mail, se mandar o WhatsApp, ele vai preso, é isso? Sim, pode ser. Outra medida muito comum é a proibição de aproximação. A gente vai encaminhar pela delegacia ao juiz o pedido da vítima. A vítima vai falar, não quero que ele se aproxime. O juiz vai determinar a distância, 100 metros, 200 metros, 300 metros. E caso ele descumpra essas medidas protetivas, como você acabou de me perguntar, ele pode ser preso, pode ter decretado a prisão preventiva dele. Prisão preventiva é aquela que não tem prazo para acabar. Então, ele vai ficar preso enquanto o juiz achar que ele representa um perigo para essa vítima. E ele também pode ser preso em flagrante pelo crime de descumprimento de medida protetiva de urgência. Então, caso ele não cumpra essa medida protetiva, ele pode, sim, ser encarcerado. Doutora, e agressão verbal? É crime? Agressão verbal contra a mulher? Sim, é muito comum as vítimas acharem que a agressão verbal não configura crime. Mas ela pode, sim, configurar o crime de injúria. Então, palavras de baixo escalão utilizadas ofendendo a honra da vítima são tipificadas como crime de injúria. Então, ele pode, sim, também ser responsabilizado por isso. É importante a vítima perceber que quando se fala em violência doméstica, não se limita a uma agressão física. Também pode ir de uma agressão verbal e culminar numa agressão física. Mas a agressão verbal também configura crime. E sempre quem vai definir o que é crime ou não vai ser a delegada. Perfeitamente. A autoridade policial que, diante da situação que a vítima trouxer, vai verificar qual que é o crime que está sendo trazido ali. E se, por acaso, ela estiver numa situação que não configure crime, ainda assim nós podemos auxiliá-la encaminhando para o que a gente chama de rede de apoio. Então, se o que ela está trazendo é a vontade de separar, mas não há nenhum tipo de agressão, a gente faz o encaminhamento para a defensoria pública, para órgãos de inserção dessa vítima em mercado de trabalho. Então, todo esse acolhimento, ele pode ser feito na Delegacia de Defesa da Mulher. O profissional de saúde que atende essa mulher, ou um psicólogo que atende em uma terapia, se ele vê que essa mulher é vítima de violência, como que é o caminho desse profissional para chegar até a delegacia? O médico, por exemplo, que se depara com uma mulher agredida em um pronto-socorro. Ele deve comunicar, além de orientar a vítima da possibilidade dela procurar a delegacia mais próxima, ele tem a obrigação legal de comunicar à autoridade policial sobre a existência de um possível crime ali. A gente tem, inclusive, a nossa lei de contravenções penais, que estabelece que configura uma contravenção penal, que seria um mini-crime, um crime anão, que a gente chama, um crime menor, configura uma contravenção penal quando um profissional da medicina, um profissional médico ou dessa área de saúde se depara com um crime de ação pública, de ação incondicionada, e não comunica. O que é esse crime de ação incondicionada? É aquele crime em que não depende da vontade da vítima para o Estado, para a polícia, tomar providências. Ah, mesmo que a vítima não que... Não, eu não quero falar sobre... Exatamente. O crime de lesão corporal tem que... Então, é exemplo, o crime de lesão corporal. Ainda que a vítima chegue lá no médico e fale, o doutor, foi meu marido que me deu um soco, mas eu não quero processar ele, não quero que aconteça nada com ele. Ainda assim, o profissional tem a obrigação de fazer essa comunicação. Como é que é? Você pode repetir o nome do crime que eu falo? É uma contravenção penal. Está na nossa lei de contravenções penais se o médico não fizer a comunicação. Mas o crime de lesão corporal é um exemplo de crime muito comum em pronto atendimento. A vítima chegar reportando uma agressão, uma lesão corporal. E é importante que o médico faça essa comunicação. A comunicação não precisa trazer grandes informações para a delegacia. É importante que a gente tenha um histórico sucinto. E mesmo contra a vontade da vítima. Mesmo contra a vontade da vítima. E no ambiente, por exemplo, que é de terapia, que a pessoa, o terapeuta fica sabendo de violência, ele pode notificar também? Nesse caso, é importante que o terapeuta oriente a vítima procurar a delegacia porque existe essa questão do sigilo entre o médico e essa vítima porque realmente ela está ali numa situação de terapia. Mas é importante que ele faça essa orientação. Existem casos, às vezes, até de terapeutas que acompanham a vítima na delegacia para fazer esse registro e para dar um suporte emocional para ela. A gente já se deparou com situações assim. Então, são muito bem-vindos esse tipo de profissional, mas é importante que seja feita essa comunicação. Na delegacia, o que a gente precisa? Que haja essa informação de que a vítima compareceu no pronto-socorro no dia X, notificando que teria sido agredida pelo marido e nos seja fornecida a qualificação dessa vítima. Nome, endereço, um telefone de contato que nós entraremos em contato com ela. A princípio, o médico não vai ser intimado, até porque ele não é testemunha dos fatos. não sei que numa excepcionalidade a autoridade policial entenda que é imprescindível, mas via de regra que a gente precisa só dessa comunicação. É ótimo. Então, doutora, muita informação, tem que processar. Muito obrigado por essa presença. Obrigado a você que esteve aqui com a gente no programa Minutos Quale e Vida. Legenda por Sônia Ruberti